Música Quero nessa tarde deixar uma mensagem do Evangelho Quem tem ouvidos, ouça Romanos capítulo 10, versículo 8 Está escrito assim Mas que diz A palavra está junto de ti Na tua boca e no teu coração Essa é a palavra da fé Que pregamos A saber Se com a tua boca Confessares ao Senhor Jesus E em teu coração Creres que Deus O ressuscitou dentre os mortos Será salvo Visto que Com o coração se crê para a justiça E com a boca Se faz confissão para a salvação Porque a escritura diz Todo aquele que nele crê Não será confundido Foi quanto Não há diferença Entre judeu E grego Porque o mesmo É o Senhor de todos Rico Para com todos Os que o invocam Foi que todo aquele que invocar O nome do Senhor Será salvo A Bíblia diz A Bíblia diz Deus enviou O seu filho Nishene Ao mundo Para que o mundo Fosse salvo por ele Também Paulo diz Que Deus Encerrou todos Debaixo Do pecado Para usar de misericórdia Com todos Assim Quando o Evangelho Por mandato de Cristo Ao seus servos Saírem Por todo mundo E pregar No seu nome O arrependimento Porque O homem Recebe a remissão De seus pecados Pelo nome De Jesus Cristo Não há outro nome Não há outro Porque a Bíblia declara Jesus Cristo É o caminho É a verdade E a vida E ninguém Vem ao Pai Se não for Por meio dele Na primeira carta De Timóteo Diz Que ele É o único Mediador Entre Deus E os homens Jesus Cristo Esta é a palavra Que a voz É evangelizada Em Romanos Capítulo 1 Diz Foi que Não me envergonho Do Evangelho De Cristo Jesus Foi que É o poder De Deus Para a salvação De todo Aquele que Crê No livro De Atos Está escrito Crê Crê No Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu e a tua casa E a mensagem Da cruz É loucura Para os que perecem Mas para nós Que somos salvos É o poder de Deus Só existe Salvação em Jesus Aparecida Não pode salvar Tua alma O Chico Xavier Não pode salvar Você O Espiritismo Uma religião Que é conhecida Por fazer boas obras De caridade De falsas curas E assim Muitos recorrem A esta religião Aceita Acreditando Que lá vão encontrar Salvação Lá vão encontrar Paz No catolicismo Romano A pessoa Aprende Deixe então A levar os filhos Recém-nascidos Para fazer o batismo E acreditam No purgatório Acreditam Na religião Acreditam Na intercessão De Maria Acreditam Em muitas senhoras Santa Luzia Santa Luz Santa Conceição Muitas senhoras Muitos santos Muitos santos Muitos santos Muitos santos No hinduísmo Há milhares de deuses Milhares de magens Milhares de santos Do candomblé Na macumba A pessoa Encontra Muitas estátuas Ela Recebe um guia E ela Acredita Acredita Está protegida E guardada Mas está escrito Na fiel Palavra de Deus A palavra Da salvação Que nós Pregamos Ela está Junto de ti Com coração Você crê Para a justiça De Deus Que ressuscitou A Jesus Cristo Dentre os mortos A Bíblia diz Ele é A primícia Dos que dormem O primogênito Dentre os mortos É a salvação Da tua alma Porque Vivendo na terra Fazendo o que quer Vivendo Em uma vã maneira De viver Cometendo pecados Roubando Matando Se prostituindo Idolatrando Homens Idolatrando Religiões Vivendo No engano Sendo guiado Pelo coração Vivendo em Crevas E depois Que morre Pensa que foi Para o céu Os entes Que ficaram Na terra Mas Jesus Diz Em Mateus Capítulo 7 Versículo 13 E porque Estreita é a porta Esfaçoso O caminho Que conduz A perdição E muitos São os que Entram por ela Porque Larga É a porta Esfaçoso O caminho Que leva Para o inferno A condenação Para A perdição Só existe Só existe Um caminho Que leva o homem Ao céu Não é a religião A ou B Não é Dizer que é católico Ou evangélico Que te levará ao céu Mas diz Em provérbio Aquele que encobre As suas transgressões Não prosperará Mas aquele que Confessa E deixa Alcançará A misericórdia A misericórdia De Deus Alcança A tua vida Por amor Ao seu filho A quem Constituiu Heideiro De tudo Jesus É a propiciação Pelos nossos Pecados Mas você Tem que escutar O evangelho Em João Capítulo 7 Versículo 38 Jesus falou Quem crê em mim Como diz A escritura Rio de águas vivas Sairão de dentro Do seu ventre Só Jesus Salvo homem Só Jesus Liberta o homem Do crime Da cachaça Das drogas Da prostituição Da idolatria Do mundanismo Só Jesus Limpa o homem Purifica a mente Purifica o coração A Bíblia diz Procura Apresentar-te a Deus Como obreiro Aprovado A Bíblia fala Na primeira carta De Coríntios Do capítulo 11 Examine-se Pois O homem A si mesmo Contempla no espelho A sua afeição Medite Em tudo Que já fez Você Nesta terra As obras Má Pecado E assim Você vive Mas se você Morrer Aonde vai Parar a tua alma Aonde você vai Passar A eternidade Por que Depois que morre Não acaba Depois que morreu Não é o fim Do sofrimento Das angústias Das dores Porque quem morre Sem Jesus Vai para o inferno Quem morre Sem ter o seu nome Escrito no livro Da vida Do coideiro Será lançado No lago De fogo E choque A Bíblia diz No livro De Eclesiastes No capítulo 3 Há tempo De nascer E há tempo De morrer Em Hebreus Capítulo 9 Versículo 27 Diz Deus Ordenou Aos homens Morrerem Uma só vez Vindo Depois disto O juízo Muita gente Não acredita No juízo Vindou Porque enche a cara De cachaça Para esquecer Os problemas E também Daquilo que Deus Falou Segundo a sua palavra Muita gente Vive Na brisa Das drogas É K2 É maconha É cocaína E muitas Outras drogas Que o homem Inventou Você já reparou Na descrição Da carteira De cigarro Como diz lá Este Produto Pode causar O câncer Pode Causar Trombose E grangrena Pode Matar Mas ele Está mais Preocupado Em vender O seu objeto Do que Parar De vez Com as vendas Sabendo Que isto Casa mal As pessoas O álcool Mata Da cirrose A cachaça Mata O cigarro Mata A cada Quatro Segundos Uma pessoa Sente infarto Porque Fuma cigarro Três Quatro Cinco Pessoas Morrem Por segundo Mas Jesus Vem salvar Como diz No evangelho De lucra No capítulo Cinco E versículo Trinta e dois Eu não vi Para o justo Mas vi Para Chamar Os pecadores Ao arrependimento Arrependimento E crentes No evangelho Jesus Ele é O salvador De todos os homens Mas principalmente Dos fiéis Daqueles que temem a Deus E que andam De acordo A sua vontade Porque a vontade De Deus Não é que você Viva com mano maconha A vontade De Deus Não é que você Vive aí Idolatrando jogadores A vontade De Deus Não é que você Traia a sua esposa Vai para motel Com amante Vai para praia Vem mulher pelada A vontade De Deus É que você Se absteia Da imundiça Da carne E se santifique Em toda A maneira De viver E a santidade De Deus Convém A casa De Deus E a casa De Deus Não é Universal Não é A mundial A casa De Deus É você Você É templo De Deus O que habita Em você Proveniente É de Deus Foi que Paulo E Estevam Eles falaram Deus não habita Em templos Feitos por mãos De homens Em primeiras Coríntios Capítulo 3 Versículo 16 Vocês dizem Não sabeis Vós Que vós Sois O templo De Deus É no corpo Que Deus Habita Mas dele Porque se você Destruir Este santuário Deus também Te destruirá No dia Do juízo A vida Que é curta Os prazeres Que o pecado Dá São passageiros A vida Que o homem Leva No engano Na mentira Vai acabar O apóstolo João Falou A concupustência Dos olhos A concupustência Da carne E a soberba Da vida Não é do pai Mas do mundo E tudo isto Passa Você compra Um carro zero Depois Está caindo Os pedaços Você compra Um celular Depois Já não presta Mais Porque lançou Outro Melhor Do que aquele Que você comprou Tudo que o homem Valoriza Aqui nesta terra Não tem valor Perante Deus Mas Jesus Falou No evangelho De Mateus Buscai Em primeiro lugar O reino De Deus E a sua Justiça Femei a Deus E guardai Os seus Mandamentos Isto é um Deber De todo Homem Porque Deus Há de trazer A juízo Todas as Coisas Quer sejam Boas Quer sejam Má Por meio Das obras O homem Vai ter que Dar conta A Deus Quem plantar Na carne Da carne Sem parar A corrupção Deus O criou Pra viver Homem com homem Nem mulher Com mulher Deus fez Macho Deus fez Fêmea A imagem De Deus Criou E a vontade De Deus É que você Se salve Porque a ira Vindou Em que O juízo De Deus Ocorrerá Ocorrerá Na terra Será Tempos De angústia Como nunca Houve E como jamais Haverá Desde que Houve nação Na terra No tempo No tempo De noé Quando as águas Do dilúvio Surpreendeu Aquele fogo A bíblia diz Que as águas Do dilúvio Elas Prevaleceram Cento e cinquenta Dias Quarenta Dias Quarenta Noites Choveu Na terra A bíblia diz Água saia do abismo E água saia do céu De sorte Que todo o monte alto Foi coberto Oito vidas Escapou Quando lá Sofriam de Abraão Foi para As terras da Campina E tinha duas cidades famosas Era Sodoma E Gomorra Mas a bíblia diz Cidades Perversas O profeta Isaías Chega a falar Se o senhor Dos exércitos Não Houvese Nos deixado Descendentes Há muito Teríamos Tido Como Sodoma E como Gomorra Se Deus Não tivesse Deixado Remanescente E Ló Com Suas duas filhas Sua mulher E seu Gerro Aí quando os anjos Chegaram Vamos destruir Esta cidade Ló falou Para o Gerro Vamos correr Por Gerro Tão bom de Ló Se teu parente Não quer ir Para o céu Deixa ele viver Na vida de Fã De futebol De balada De noitada Se ele não quer ir Pegue você A sua cruz E ande na presença De Jesus Se teu irmão Não quer nada Com Deus Queira você Compromisso Sincero Com Deus Se teu pai Se tua mãe Não querem servir Jesus Deixa eles lá Porque quando a trombeta Soar A Bíblia diz Que um povo Vai sair da terra Porque A fé que vence o mundo É a fé em Jesus Em sua palavra Porque Esta fé Que muitos falam Aí eu tenho Em Deus Mas tem uma estátua Dentro de casa Tem crucifixo No pescoço Isso não é fé Aí eu tenho fé Tão grande Que eu creio Que este ano Eu vou ganhar Na mega cena Isso não é fé Você está sendo enganado Pelo diabo Jesus disse Se tiveres fé Do tamanho De um grão De mostarda Diria A este monte Sai daqui E lança-te lá Mas a fé Não é para você falar Árvore Sai daqui Vai para lá A fé É para você crer No invisível Oh glória Vai embora não A fé que vence o mundo É sai em Jesus A Bíblia diz É mais preciosa Do que o ouro Que perece Pela fé Pela fé Os antigos Alcançaram o testemunho Diante de Deus Que agradar a Deus Agradar a Deus Vamos Se somos pecadores Só na obediência A sua palavra Por que? Por que? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu acho que ali deve ter banheiro 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 Mas eles trancam Mas eles trancam O poder do saco Não Eles ficar Dividindo negócio Ali para lá Será que tem banheiro Aqueles banheiros móveis? Não Banheiro Aqui tem Aqui lá Aonde? Na escola Só entrar ali O portão aberto Ali É lá tem Banheiro Fica aberto Para o povo Sabe? Leva lá O portão aberto Ali O portão Vermelho Ali na frente Paulo diz Esta é a palavra Da fé Que nós Pregamos O evangelho Segundo Jesus É a verdade É o evangelho Que te salva Do inferno Porque Política Não pode te salvar Jogador Não pode salvar você O Corinthians Não é o todo poderoso É Jesus Cristo O campeão Dos campeões Vencedor Dos vencedores O rei Dos reis Senhor Dos senhores Jesus Cristo A quem Todos os joelhos Se dobrarão E toda língua Confessará Que ele é o senhor Para a glória De Deus Pai A um só senhor Jesus Jesus te salva A Bíblia diz Crente em Deus Crente Também em mim Crê em Jesus Como diz a escritura Como diz a escritura Não é como Fala o Papa Porque o Papa Não tem Bíblia Não é como Fala O Edir Macedo Esses lobos Em pele Em pele De ovelha Que só quer A lã E a gordura O negócio deles É dinheiro O negócio deles É reino terrestre Todo aquele que invocar O nome do senhor Será salvo No livro de Atos No capítulo 2x Salvai-vos Desta geração perversa Nunca se viu Tanta perversidade Na terra Como nos dias de hoje É homem com homem É mulher com mulher É drogado Todo lado Sujeito Não tem vergonha na cara Fuma maconha Na frente de criança Faz tempo Dentro de cá Pela rua Não tá nem aí Perdeu a vergonha Mas você vai prestar conta com Jesus Você que vive aí Roubando Matando Um dia você vai acertar as contas Esses traficantes Do PCC Que pensa que pode matar Quem eles querem Pode até matar Mas se não se convencer Vai para o inferno E lá Não tem água Para tomar Lá não tem Arma de fogo Para o homem Querer matar A Bíblia diz A Bíblia diz Que no inferno É choro E ranger de dente Mas o que eu tenho que fazer É rezar para Maria É frequentar a igreja evangélica O que é preciso fazer O que é preciso fazer Jesus falou Finde a mim Todos que está descansado E oprimido E eu vos aliviarei Jesus fala Aqueles que o Pai trouxeram a mim De maneira nenhuma Eu os lançarei fora Porque toda vara Que em mim estiver Eu a limpo Para que dê mais fruto Sem mim Nada poderes fazer Sereis meus amigos Se fizerdes Tudo que eu vos mando Você está vendo na terra O corrompimento Da palavra de Deus Por parte Destes falsos pastores Destes falsos profetas Que estão vendendo Objetos Que ele diz É sagrado Estão negociando A palavra de Deus Estão fazendo Do evangelho Moeda de troca Deus não é banqueiro Deus não é agiota A Bíblia diz Ele é o todo poderoso Ele se assenta De glória De ouro E de majestade Os céus É o seu trono E a terra É o extrato Dos seus pés No livro De provérbios Está escrito Que ele contempla Bons e maus Em Jeremias Está escrito Que Deus Que Deus Dar a cada um Segundo O fruto De suas ações Em Apocalipse Capítulo 22 Versículo 11 Diz Quem está sujo Quem está sujo Suje-se mais Quem é imundo Seja mais imundo ainda Você Está vivendo Como quer Como teu coração Te induz Você afirma ser Dono do seu próprio nariz As suas contas Ninguém paga E assim Você pensa Que isso é o direito Que você viver Baixo a vontade De Deus No pecado A Bíblia diz Não errei Deus não se deixa Escarecer Tudo que o homem Plantar Ele também Colherá O que você faz Um dia Será que dá conta Mas aqui Paulo falou Se você confessar Com a boca A Jesus Cristo E crê No coração Que Deus O ressuscitou Dentre os mortos Será salvo Só Jesus salva Ele é O único mediador Ele é a fonte Que ligou O meu Deus Ele é O vivo E novo caminho Porque O véu Rasgou-se em dois De alto a baixo A parede Que era Contra nós Em suas ordenanças Jesus Cristo Cravou na cruz A cédula Que era Contra nós Jesus veio Para cumprir Todas as coisas Ele veio Salvar A Bíblia diz Em Lucas capítulo 15 Que os anjos de Deus Fazem festa nos céus Por um pecador Que se arrepende Não é quando Alguém ganha Na mega cena Não é quando O time Favorito Ganha O campeonato Não é quando O presidente É elegido É quando O pecador Se arrepende Reconhecendo A Jesus Cristo Como o único E suficiente Salvador Esta é a palavra Que ele nos mandou Pregar Em todo o mundo Jesus mandou fazer Templos religiosos Jesus mandou Fazer discípulos Batizando em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Jesus mandou Pregar Arrependimento Foi que Ele vai voltar Daqui muito em breve Ele está Às portas Em Mateus capítulo 25 Diz O dia E a hora Ninguém sabe Mas esteja Apercebido Olha para os sinais É guerra Todo dia É violência Todo dia É roubadeira Todo dia É foda É doença Terremoto Maremoto Diz do nome Todo dia Os jornais Antes Jesus está voltando Entrega a tua vida Ao Senhor Confia nele E tudo ele vai fazer Jesus Vai fazer na sua vida Uma grande transformação Vai transformar você Vai transformar você de piguço De homem cheio Do Espírito Santo Vai transformar você De mentiroso Em pregoeiro Da veidade Vai transformar você De sujo em limpo Jesus vai transformar em um discípulo Em um soldado E um soldado Então esta é a mensagem Hoje Jesus Falou com cada um Através Do seu Espírito Santo Por intermédio Da sua santa palavra Quem Vira-me Eu não lançarei fora Mas em Mateus Capítulo 24 Fala Aquele que perseverar Até o fim Será salvo Persevere Na doutrina de Cristo Ande no temor a Deus Obedeça A palavra de Deus Ande Conforme tudo Que Jesus ensinou E fuja Desses tempos religiosos Que só quer teu dinheiro Só quer o que você tem Não dê ouvidos Para aquilo que o de Macedo fala Nem para aquilo que o Papa fala Dê ouvidos Para Jesus Porque Jesus Falou a verdade Jesus Pregou a verdade O apóstolo Paulo Aqui em Romano No capítulo 3 Fala Como está escrito Para que venças Quando por ele For justificado Assim seja Sempre Deus verdadeiro E todo homem Mentiroso Creia em Jesus Cristo Amém? Se você quer Receber uma oração E quer confessar Jesus Pode vir Segundo O Senhor Eu orarei por você Beijou na roupa Meu Deus Porque eu tenho Obrigado.